Música O objetivo da fiscalização nas óticas de Manaus é verificar denúncias relacionadas a irregularidades como venda casada de produtos. Então nós estamos acompanhando, monitorando isso, juntamente inclusive com o Ministério Público também, para que a gente possa verificar o descumprimento da lei, que proíbe o uso da venda casada. Além da venda casada, os agentes também verificaram outras irregularidades. Técnicos optometristas não podem consultar pacientes. Então uma das denúncias é justamente isso, que em vez de ser médico, além da venda casada, além de ser médico e não estar atendendo, é técnicos optometristas. Então a gente pede à população, que as pessoas que utilizam óculos, que foram atendidas, exigem a documentação, a habilitação do médico para atender. O delegado titular da DECOM, Lázaro Ramos, falou de como os órgãos de defesa do consumidor devem agir após o período das fiscalizações. O nosso trabalho é um trabalho contínuo, juntamente com a parceria que nós temos com o PROCON, nesse sentido de visando melhorar o atendimento para os consumidores. A operação do PROCON se concentrou na Zona Norte de Manaus e vai se estender por tempo indeterminado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto